Quero iniciar esse vídeo com um apelo a você que sabe como pegar cupom na Amazon e comprar livros por R$2, pegar livros de graça nessas promoções que a Amazon faz, porque eu preciso muito aprender como é que faz isso. Tinha muito livro da minha wishlist de promoção, mas eu tive que escolher dentre os que eu mais queria ali no momento, porque eu não ia conseguir comprar todos. Mas se eu soubesse aplicar cupom que deixasse os livros a R$2, eu teria comprado muito mais e eu não aguento mais pesquisar na internet e ninguém me diz a resposta. Então é isso, hoje temos unboxing da Book Friday. As caixas parecem grandes, mas elas não estão tão cheias e tem alguns livros bem grandes aqui dentro também. Só teve um livro que eu achei que valeu realmente a pena e por mim eu teria comprado só ele, mas eu não consigo ficar parada quando tem essas promoções e eu quero sair comprando os livros da minha wishlist, porque tem muito livro na minha wishlist. Assim como tem muito livro aqui também, mas enfim, eu não sou esse tipo de pessoa que não consegue comprar livros porque já tem muitos livros, eu quero todos os livros do mundo. E eu vou começar por esse pacotinho que eu acho que valeu a pena e ele veio num pacotinho mesmo, não numa caixa. Enquanto eu tiro o livro do plástico, aproveita pra já deixar o seu like, caso você goste desse tipo de vídeo, de ver o que o povo andou comprando, de ver o povo se endividando e tudo mais e ficando feliz por isso, né? Porque a gente fica triste por gastar, mas depois fica feliz quando os livros chegam em casa. E já aproveita pra se inscrever também se você é novo aqui no canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se inscreve, ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo aqui. E o livro que eu acho que foi o único da minha compra, assim, que mais valeu a pena mesmo, foi Misery, do Stephen King, que eu paguei R$18,29. E assim, livro do Stephen King por menos de R$30 nessas promoções, você pode comprar de olho fechado. Os meus livros do King eu só compro assim, porque normalmente esses livros são caríssimos. Claro que tem aqueles que não entram de promoção também, mas a gente vai com um pouquinho de paciência, esperando o momento de cada um deles chegar. Então tá aqui. Eu achei que esse livro fosse maior, né, Stephen King, mas ele tem aí suas 326 páginas e é um livro basicamente do tipo que eu gosto, que é um livro sobre livros. Então um dos personagens aqui é um escritor e a outra personagem é uma fã desse escritor que leu esse último livro que ele publicou e ficou revoltadíssima com o final do livro. E aí ela vai atrás desse escritor, persegue, prende ele, alguma coisa assim, e vai ficar torturando ele até ele mudar o final do livro. Confesso que às vezes dá vontade de fazer isso com alguns escritores, né? Então essa lenda aqui foi lá e fez. Pelo que eu vi aqui, ela não vai atrás dele pra ele mudar o final do livro, não. Ela quer que ele escreva a obra-prima da carreira dele, só que só pra ela. Tudo bom? Agora vamos para a primeira caixinha. E aqui tem um pouco de tudo, tem uma mistura, assim, de livros. E obviamente que eu comprei alguns mangás, né, porque eu também sempre tento aproveitar essas promoções pra comprar mangás. Então eu vou começar por eles, tá? Completando a minha coleção de Beast Complex, que é completa em três volumes. E assim, eu tô usando essa minissérie, essa pequena coleção, pra me deixar um pouco mais feliz por não ter conseguido comprar os mangás de Beastars em si ainda. Então essa sériezinha aqui vai se passar aí alguns anos antes de tudo que acontece em Beastars. Aparentemente a gente vai conhecer a origem de tudo isso, como esses animais se juntaram e tudo mais. Então assim, eu tô bem curiosa pra conhecer essa parte da história. Eu já assisti o anime de Beastars, eu adorei, eu sou encantada com essa história. E eu queria muitos mangás, mas alguns estão raros. Enfim, é esse tipo de coisa que a gente já tá acostumado. Então tá aqui o volume 2, que foi R$29,70. O preço de capa dele é R$34,90. Não foi uma promoção muito boa, mas eu não aguentava mais esperar. Comprei também aqui o volume 7 de A Heroica Lenda de Arslan, que é a outra série que eu tô tentando completar. Antes de começar a ler, até o momento eu tenho 7 volumes, contando com esse, mas são todos volumes, assim, bem aleatórios. Tipo, eu tenho 7, aí eu tenho 1, aí eu tenho 13, eu tenho 15. Então assim, não dá pra ler ainda. E eu paguei R$14,95 nesse mangazinho aqui. Eu quase me rendi e completei mais uma coleção de 3 volumes. Só que eu não sei, eu fiquei com medo, assim, de às vezes ter outra promoção de algum livro, assim, muito boa. E eu ter gastado todo o meu dinheiro nesses mangás. E aí eu resolvi comprar só um volume de A Lanterna de Nyx, que no caso é o volume 2. Eu já tenho o volume 3, então agora só falta o volume 1. Quem sabe aí numa próxima promoção da Amazon eu compro o volume 1 e finalizo finalmente essa coleção. Mas então tá aqui esse mangá gigantesco, que eu não vejo a hora de ler. E assim como o terceiro volume, ele tem essa jacket. Muito bonita. Esse mangá não é nem um pouco barato, tanto fora de promoção quanto em promoção. Então eu paguei R$47,40 nele. E geralmente quando ele tá fora de promoção ele é tipo assim, R$60, R$70. Na livraria eu já vi ele por R$80. É um negócio triste. Mas tá aqui finalmente o volume 2. E aí eu queria culpar a dona Jéssica Caetano, dona do canal Jéssica Caetano, do CPF. Mentira, não sei o CPF dela. Mas queria culpar a Jéssica por essa minha compra aqui. Porque assim, eu nunca nem tinha ouvido falar desse livro. E aí um belo dia ela me mandou a foto desse livro. Falou, ó, lembrei de você. E ó, ah que ótimo, né? Um livro de mais de R$100, quase R$200, o bendito do livro. E eu fiquei namorando ele por muito tempo, passando vontade por muito tempo. Até que finalmente consegui comprar. Obrigada, Jéssica, pela indicação, tá? E minha coleção de livros medievais ganha mais um integrante com O Poder e os Tronos, do Dan Jones. Olha esse livro que coisa mais linda. Esse título brilhante, esses padrões... Ai, belíssimo. Eu paguei R$86,00 nesse livro. Tá vendo por que eu queria o cupom que deixa os livros a R$2,00? Porque olha só, quantos livros dá pra comprar com R$80,00? Oito, pelo menos, né? Numa promoção decente. Mas não, R$80,00 num livro só. Mas, enfim, ele fora da promoção, como eu falei, é mais de R$150,00. Em livraria nem se fala, deve ser R$200,00. Mas, assim... Nossa! Belíssimo! Não tem nada de muito especial, assim, aqui dentro. Tem algumas imagens. Mas, no geral, é bastante texto e um mapa. E, infelizmente, temos a nossa última caixinha. Pois é, queria ter comprado mais. Mas, fiquei me segurando. Eu juro que eu cheguei até a dormir vendo as promoções da Amazon. Eu deitei, comecei a passar ali o feed de promoções, até pra compartilhar com vocês. E eu dormi. Então, assim... Eu fiquei tão vidrada nesse negócio, caçando promoção, caçando promoção, que... Eu dormi com o celular na mão, caçando promoção. Vamos lá. Nessa caixinha tem três itens. Começando com um livro que... Deu muito o que falar na época que ele foi lançado. Porque, aparentemente, fizeram um aplicativo pra divulgação desse livro. Porque tem a ver com a história e tudo mais. Mas, assim, só conseguia usar o aplicativo, obviamente, quem tinha o livro, né? E livro dessa editora é um negócio, assim... É um pouco complicado. Você compra ali em uma promoção, parcela em dez e depois só na próxima promoção. Mas eu estou falando de Rex. Aqui, a gente tem um vilarejo. Uma cidade. Eu não sei se ele se passa, tipo, em tempo... É, deve ser nos tempos atuais, né? Porque tem um aplicativo dentro da história. Não dá pra ter um aplicativo na Idade Média. Mas, enfim. A gente tem uma bruxa que vive ali na floresta, próxima dessa cidade, há muitos e muitos anos. Essa bruxa já foi condenada e tudo mais. E eu não sei se é o espírito dela que vaga por essa floresta. Ou se é ela mesmo que vaga por essa floresta. Mas os habitantes da cidade, então, desenvolveram um aplicativo que avisasse quando essa bruxa estivesse por perto. Pra que ninguém se aproxime dela, né? Pra que ninguém vá perto da floresta, saia de casa, enfim. E aí, essa bruxa vaga aí pela floresta, atrás das pessoas, pra costurar os olhos e as bocas delas. Alguma coisa do tipo. E é livro sobre bruxa. Eu adoro esse tipo de história. Então, assim. Eu tava há muitos e muitos anos sonhando com esse livro. Ele chegou a ficar esgotado. A última vez que eu vi ele no Sebo, ele tava R$99. E agora, nessa promoção da Amazon, ele ficou por R$38. Então, eu só fechei os olhos. Cliquei no botãozinho amarelo de finalizar o pedido. E foi isso. Não sei se o aplicativo que a Darkside fez ainda tá disponível. Mas se tiver, com certeza eu vou querer testar. Eu nem lembro o que que ele faz. Eu acho que, tipo, você aponta ele pra capa do livro. E a bruxa aparece? Não sei. Alguma coisa assim. Mas eu achei interessante. Próximo livro, eu já ensaiei comprar ele em promoções anteriores também. Só que, tipo, eu queria ele pra ler só lá no Natal. Então, às vezes, não fazia sentido comprar um livro que eu ia ler numa época muito específica. E deixar de comprar outros. Que provavelmente também eu não leria tão cedo. Mas que pelo menos eu poderia ler em qualquer momento do ano. Que é o Quebra Nozes. E eu já vi... Acho que o mais barato que eu já vi ele ficar foi R$24 e pouquinho. E dessa vez, então, ele ficou por R$22. E R$99 e eu acabei comprando. É uma história que eu quero muito ler na época do Natal. Eu adoro o filme da Barbie com o Quebra Nozes. Então, assim, é uma historinha que passa... Pelo menos a história da Barbie. Parece ser super aconchegante. Perfeita pra aquele climinha ali de final de ano. E essa edição aqui da Zahar é toda ilustrada, bem caprichada por dentro. E eu não vejo a hora de ler. Provavelmente eu vou ler ainda esse ano. Finalmente. Porque a Branosa está na minha estante. E aqui tem a versão clássica e a versão original. Eu fico curiosa pra conhecer essas versões originais. Porque sempre tem um negócio meio macabro, meio tenso por trás, né? Então, que bom que já tem as duas versões juntas. E por último, eu tenho aqui um hype de décadas atrás, talvez. Relançado com essas novas capas. Nossa, a textura tá muito gostosa. E eu tô falando do box de Diários do Vampiro. Eu lembro dos primórdios do Booktube. Da época que eu comecei a acompanhar que tinha essas promoções de Black Friday a livros por 5 reais, 9 reais. E eu via muita gente comprando Diários do Vampiro. E aí agora, eu não sei se foi algum aniversário. Vai ter uma textura diferente os títulos. Não sei se foi alguma comemoração de alguns anos aí de lançamento. Mas enfim, fizeram esse box novo. E eu queria muito ler, sou muito curiosa pra conhecer essa história. Nunca assisti a série, mas eu achava as capas bem feias. Então, eu acabava adiando comprar os livros. E aí, finalmente, né? Uma edição decente. Então, tá aqui o box. Ele tem uma textura meio emborrachada. Mas não fica a marca do dedo. Então, ótimo. E os livros também têm essa capa emborrachada. E aparentemente, também não fica a marca do dedo. E olha que eu acabei de comer sushi. Então, assim... Vamos lá. Do primeiro volume até o quarto, tem O Despertar. O Confronto. A Fúria. E Reunião Sombria. Eu achei que fossem mais livros. Mas talvez eu esteja confundindo com Academia de Vampiros. Alguma coisa do tipo. Enfim, são só quatro volumes. E eles são bem curtinhos. Tem o quê? 250 páginas. Mas mesmo assim, são bem curtinhos. E é nesse formato menorzinho, né? E esse box, então, de Diários de Vampiro. Com essas capas novas. Saiu por R$67,52. Eu acho que foi um preço ok para um lançamento até, né? E não é um box fraco. Ele é até que mediano, né? Também não é aquele box capa dura. Mas também não é tão frágil. E bonita a textura. Todo o trabalho das ilustrações e tudo mais. A textura dos livros também. E por esse preço, basicamente, cada livro saiu por menos de R$20,00. Não fiz as contas, mas enfim. Livro a menos de R$20,00 faz o olho do leitor brilhar, né? Então, tá aqui esse box belíssimo. Agora, resta saber quando eles serão lidos. Essas foram as minhas comprinhas, então, de Book Friday. Me diz aqui se vocês conseguiram aproveitar alguma promoção. E agora é começar a juntar o dinheiro para a próxima promoção, né? Que eu acho que é em outubro. Essa promoção, uma promoção grande, assim. Tem Book Friday em outubro, não tem? Eu acho que tem. E depois ainda tem a Black Friday em novembro. Vamos de juntar dinheiro, né? Porque a gente sabe que a gente não consegue se controlar. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários o que vocês compraram. Ou se vocês já leram algum desses livros que eu mostrei. E vamos continuar conversando por aqui. A gente se vê em um próximo vídeo. E tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.